Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Zé e hoje eu vou falar sobre profissionalismo. Antes que eu começar a falar, se inscreva no canal e curta o nosso vídeo. Vamos lá. O que eu quero falar pra vocês hoje, sobre profissionalismo, é assim, se você tem a sua barbearia, se você tem o seu negócio, se você já conseguiu abrir, trabalha lá sozinho ou com alguma equipe, você pode ter certeza que tem alguma coisinha que você quiser, mas tem como fazer pra melhorar. Se você já tem, se você já tem uma estrutura, se você já atende bem, mas dá pra melhorar um pouco mais, profissionalizar um pouco mais. Hoje, eu não sei se todos vocês que estão assistindo trabalham com agenda online. Hoje em dia tem um sistema de agendar o cliente online, é um custo super baixo por um benefício muito grande, isso passa um profissionalismo, ao invés de você anotar na agenda, como o pessoal fazia antigamente, e profissionaliza essa parte ainda. Então, quanto mais você profissionalizar o seu negócio, melhor, mais resultados positivos você vai colher. Então, a questão da agenda, tem aplicativos hoje que cobram um valor mensal, mas você pode ter certeza que vai atrair muito mais clientes, vai fidelizar, vai te facilitar, você vai conseguir ter uma organização melhor. Isso, já no caso, é muito mais profissional do que você, às vezes, agendar pelo papel. Às vezes, você fala, ah, mas eu não tenho condições. Tem. Se fizer um esforço, se você deixar de gastar aquele rolê, se você deixar de comprar aquela coisa que não é tão útil pra você e investir nessa parte, você pode ter certeza que tem condições sim. E essa questão de profissionalizar o seu negócio, quanto mais você profissionalizar, às vezes é em coisas bestas. Por exemplo, se você trocar a cor da parede, né? Você, sei lá, você tem uma parede branca, você fala, pô, eu vou colocar ela cinza, ah, vou colocar ela preta, vermelha, azul. Enfim, você trocar é uma coisa que você consegue, né? Um investimento barato, que os seus clientes vão chegar, você trocou a cor da parede, você pode ser, todos vão reparar, isso já vai dar um ar de que você tá cuidando mais do negócio. Se tem ventilador, se não tem ventilador, coloca um ventilador, ou se você tem mais condições, coloca um ar-condicionado, um café pro cliente, uma água, né? Um bom atendimento, se você tem condições de colocar uma recepção. Ou seja, pense na sua barbearia da maneira mais profissional que ela seja. Às vezes ela tem uma cadeira, ela tem, sei lá, 10 metros quadrados ali, minúscula, mas pense nela como se ela fosse a maior do Brasil. O seu cliente chega, ele vai ter um café, ele vai ter uma água, você tá organizado, você limpou seus equipamentos, você atende ele da melhor forma. É certeza que se você pensa dessa forma, em pouco tempo ela vai crescer. Você vai ter que alugar um espaço maior, você vai ter que colocar alguém pra te ajudar. Por quê? Você tá pensando e agindo nela como grande. Então, com certeza, você agindo como grande, você vai agir de maneira mais profissional, né? De maneira, você vai cumprir mais os horários, você vai respeitar, você vai investir mais em estudo pra você. Então, invista, você que é dono de barbearia, não somente, ah, eu sei fazer o melhor degradê, eu sei pentear, eu sei fazer o corte X e Y. Invista em atendimento. Como que se atende um cliente? Como que se recepciona um cliente? Como que eu faço a gestão da minha barbearia? Como eu invisto? Como eu separo isso? Hoje em dia tem muitos cursos online de gestão de barbearia, curso de atendimento, curso de oratória pra você aprender a falar bem com o seu cliente, pra você aprender a explicar uma situação que ele pergunte. Porque às vezes tem cliente que vai perguntar, tá, você tá fazendo isso, mas por que você tá fazendo isso? E isso daqui? E se eu fizer? O que você acha do meu corte? Ah, você acha que pro meu rosto, qual cabelo fica melhor? E aí? Você sabe fazer o degradê, mas você não entende nada de visagismo, por exemplo. E por que que não entende ainda? Se você pensar como profissional, você tem que saber. Você não precisa ser um especialista em visagismo, você não precisa ser um especialista em explicação de como que funciona o produto e tal. Mas você tem que ter uma noção boa. Porque você é um profissional dali, você tem que falar assim, meu, eu sou profissional, eu sei desde daqui, o cliente não pode saber mais que eu, eu tenho que saber, e se ele me perguntar, eu vou ter que saber explicar. Da mesma forma que você tá num, se você tá fazendo um curso aí, sei lá, uma aula de, sei lá, o que que você tá fazendo aí. Aí você te pergunta pro professor, professor, eu tenho uma dúvida, o que que é isso aqui? Aí ele, eu não sei. Como você não sabe? Da mesma forma, o cliente perguntar algo pra você, você não souber responder de uma maneira técnica, de uma maneira convincente, por mais que você às vezes não saiba tecnicamente o que é. Mas se você tem uma boa oratória, se você sabe falar bem, você vai saber explicar de uma forma ali, que vai passar um pano ali no momento. Aí depois ali você vai e pesquisa. Então, se profissionalizar, ser profissional, não é simplesmente saber cortar o melhor cabelo. É saber ter um atendimento, é saber estruturar o seu ambiente pra que seja profissional aquele ambiente, não seja amador, porque senão qualquer um vai concorrer com você. Eu vou abrir na minha garagem de uma maneira mais simples possível e às vezes vou concorrer com você, que estudou, que fez isso, que fez aquilo. Por quê? Por causa que você não está pensando como profissional. Se você pensar como profissional, até na garagem você pode ser um... entrar e falar, pô, aqui é um estabelecimento. Aqui é uma empresa, você tem que pensar como uma empresa. Porque o cara está pagando. O cara não está indo de graça lá. Se o cara está pagando, ele pode pagar por um profissional, ele pode pagar por um amador. Ele vai pagar por quem? É óbvio que é pelo profissional. Você sabe disso. Você vai arrumar o seu carro, você vai levar no mecânico. Aí você pergunta para ele, ó, eu quero... meu carro está com um problema tal, tal, tal. E eu queria que você desse uma olhada, né? Aí ele vai perguntando para você, tá, mas o que você acha que eu faço? O que você acha que eu troco? Não sei, velho. Você que tem que saber. Que eu já vi pessoa barbeira fazendo o quê? O cliente chega, ah, eu queria baixar meu cabelo e... sei lá, passo a zero, não sei se eu passo a zero. Como você acha que eu faço? Se eu passo a zero, ou tiro um pouquinho em cima? O que você acha? Aí o cara, ah, não sei, é... você que sabe. O que você gosta? Tipo, ele devolve a pergunta. Meu, o cara pergunta para você, você que tem que responder, você que é profissional, velho. Da mesma forma, que nem eu não entendo nada de mecânica. Aí eu chego lá no mecânico, meu, meu carro está falhando, eu acelero, ele dá umas falhadas, não sei, ele está morrendo de vez em quando. Aí ele, tá, mas o que você acha que eu faço? Troca o cabo de vela ou a bateria? Não sei, velho. Arruma aí, mano. Então, da mesma forma, porque eu espero que ele seja profissional, que ele me solucione o problema. Não jogue para mim o problema, da mesma forma um barbeiro. O cara chega e fala, meu, eu quero cortar meu cabelo, eu quero mudar, o que você acha que eu devo fazer no meu cabelo? É, não sei, é, sei lá. Mas você tem que saber, velho. Se você não sabe, tecnicamente, aquilo que ele está perguntando, você tem que, se você souber se expressar bem, falar, enrolar ali e tal, trocar uma ideia, talvez você, na conversa, você vai colhendo algumas coisas que ele goste, e aí você vai conseguir chegar e falar, ó, eu acho que, putz, tem que ser isso aqui, eu acho que se você fizer isso aqui vai ficar bacana. Mas você tem que falar alguma coisa, não pode devolver para o cara a pergunta que ele te fez, a pergunta que ele faz para o profissional, você devolve para o amador, ah, não sei, o cabelo é seu, já via com vocês aí, péssimo. E se você é um barbeiro que não tem a sua, né, a sua barbeira, que até agora eu falei assim, imaginando que você tem o seu espaço, que você, né, se você arruma, se você profissionalizar o seu ambiente, e se você é um barbeiro que não tem a sua barbeira ainda, você trabalha e às vezes não quer. Que, no caso, o que a gente tem que pensar aqui também, que nem todo mundo nasceu para ser dono de barbeira, que em muitos casos acontecem, é o cara que quer, é igual o que eu falei em um vídeo aqui, o cara que quer ser dono, pelo status. Ah, eu sou dono, eu tenho a minha... Meu, se você está indo com esse motor, esquece, você vai se frustrar, você vai ter dor de cabeça, você vai falar, meu, que merda que eu estou fazendo. Por quê? Se você tem que querer ser dono, isso daí, eu acho que assim, essa questão de ter ou não barbearia é muito complicada, porque não é só querer ter. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma. Ah, eu tenho bastante cliente, eu vou... Não é assim também. Tem a questão do empresário, porque normalmente nós, que somos barbeiros, nós somos barbeiros, não somos empresários, empreendedores. Esse negócio do empresário, do empreendedor, é um talento a mais que muita gente já nasce e outros desenvolvem. Então, se você ainda não desenvolveu, não foi atrás, ou não tem isso com você, é melhor você ficar dentro da barbearia, se profissionalizar, ser o melhor possível ali, porque senão você vai acabar fazendo besteira, vai dar um passo maior, porque assim, o cara que é barbeiro, ele tem que se preocupar com o quê? Em cortar um bom cabelo, em atender bem o cliente, cumprir o horário, a organizar as suas coisas, o seu espelho ali e tal. Ponto. Ah, você vai abrir a sua, você vai ter que lidar com aluguel, você vai ter que lidar com empresa de telefone, com empresa de água, de luz, contabilidade, maquininha de cartão, é banco, você vai ter que lidar com uma série de outras coisas, além de cortar bem o cabelo, além de ter um bom atendimento, então você vai agregar na sua cabeça um monte de outras coisas, que muitas vezes, se você não tem isso já, esse feeling, se você já não gosta dessa loucura, você vai se frustrar, você fala, que merda, que dor de cabeça, pariu, e agora? E agora para me sair, aí eu tenho que pagar aluguel, às vezes você ganhava X lá na barbearia, mas agora está ganhando mais, achando que está ganhando mais, porque às vezes lá você tinha um percentual, você tinha que dividir, só que o seu percentual, que seja 50, 40, não sei, é livre para você, é líquido, aí às vezes nas suas você fala, não, aqui eu vou ganhar 100%, vai nunca 100%, você vai ter que ganhar, você vai receber o valor lá 100%, aí você vai ter que dividir para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, no final das contas, às vezes você sobra a mesma porcentagem, ou pouca coisa a mais, mas o trabalho que você tem é muito maior, então você tem que ver se compensa isso, eu sou barbeiro e tenho a minha barbearia, não é porque eu escolhi, nossa, eu quero ter minha barbearia, desde o início eu comecei assim, então assim, já veio de família, eu no salão da minha mãe, e aí eu comecei sozinho, sendo que eu já era dono do negócio sozinho, então eu tive que aprender muita coisa, errei muita coisa, ao longo dos anos, errei, 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 e fui aprendendo, então assim, desde o início eu já estou nisso, não escolhi, com 16 anos eu não escolhi, nossa, eu quero ter o meu próprio negócio, não, eu não queria, eu queria ganhar dinheiro, cortar cabelo, e aí eu já estava num lugar que era meu, se hoje, eu começasse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a quantidade de clientes que eu tenho hoje, com a capacidade que eu tenho de fazer o serviço hoje, provavelmente, se eu não tivesse, eu ia querer continuar onde eu estava, porque eu sei que hoje a gente tem 3 unidades, mas assim, como eu já nasci nisso, já comecei nisso, então essa loucura, essa dor de cabeça, ter que pensar em banco, ter que pensar em... isso daí pra mim já foi natural desde o início, mas eu sei que é uma puta dor de cabeça, então, se eu não tivesse nascido nisso, eu teria escolhido trabalhar em uma, conquistar muito cliente e tal ali, ganhar meu dinheiro, e ir pra casa e não pensar em nada, eu acredito que é menos dor de cabeça, agora, pelo status, óbvio, muito mais legal você falar assim, ah, eu trabalho na barbeira tal, não, eu sou dono, eu tenho a minha marca, então você tem que tomar cuidado, se é pelo status, ou se é porque é uma necessidade, você teve que abrir a sua, porque você não tinha mais opção de trabalhar, porque uma oportunidade grande aconteceu pra você, de um ponto, ou na sua casa, enfim, ou porque você já tem essa, esse feeling aí do empreendedor, do empresário, você sempre foi assim, beleza, então assim, se você é um barbeiro, que tá trabalhando numa barbearia, então, nem todos, né, são nasceram pra ser dono de barbearia, então, tem que pensar nisso, né, se você tá pensando em abrir, calma, né, veja se é isso, analise tudo, antes não vai pelo status, não, não vai pelo status, pelo amor de Deus, não vai pelo status, ou pelo, ah, eu vou ganhar mais, a minha porcentagem vai ganhar mais, esquece isso, pensa no contexto geral, tá, então, vamos lá, se você é um barbeiro, e trabalha em alguma barbearia, você tá se doando o máximo que você pode, como que você lidar com a equipe, como que você lidar com o barbeiro ali do lado, como que você tá lidando com o dono da barbearia, você respeita o dono da barbearia, que você tá hoje, você tem consideração por ele, que muitas vezes foi ele que te ajudou na época que você, né, tava sem trabalhar, ou tava insatisfeito de onde tava, aí o cara foi lá, te deu a oportunidade, colocou pra dentro, confio em você, tá lá, e aí, como que você lidar com isso? Você é grato por isso? Você, né, se doa por ele? Você tem, você honra a barbearia que você tá hoje? Ou simplesmente você tá lá, cumprindo tabela, só tá lá porque tá lá, tá pensando no mundo, mas não, tá pensando, ai, um dia eu vou sair daqui, ai, um dia eu vou abrir a minha, ou seja, você, meu, desculpa, mas, a mesma frustração que você tá hoje, a mesma dor de cabeça que você tem hoje, você vai ter em qualquer lugar, porque o problema não tá na barbearia, o problema não tá no dono, o problema não tá na equipe, o problema tá em você, o problema tá em você, se você não mudar a sua cabeça, falar, pô, o cara me trouxe a oportunidade aqui, vou honrar, vou vestir a camisa, você nunca vai ter a sua, na verdade, você nem merece ter a sua, você nem merece, porque imagine, você tem essa postura, ah, o cara só quer ganhar dinheiro nas minhas costas, ah, eu tô aqui trabalhando até mais tarde pelo cara, primeiro lugar, ninguém abre negócio nenhum, se não for pra ganhar dinheiro, óbvio, se o cara abriu uma barbearia, ele investiu dinheiro, ele investiu o tempo dele ali, é óbvio que é pra ele ganhar, a porcentagem dele, você não para de pensar com esse pensamento besta, porque no dia que você, com certeza você que tem esse pensamento, é um dos caras que quer ter a própria, porque não aceita ouvir nada de ninguém, porque todo mundo é folgado, porque o fulano de lado ali, não varre o meu lado, só varre o lado dele, ah, que o cara pede pra mim chegar mais cedo, o cara pede pra mim chegar mais tarde, o cara pede pra mim mudar a hora de almoço, meu, se você, o dia, se você tem esse tipo de pensamento, o dia que você tiver a sua, você quer quem que trabalha pra você, né, porque eu imagino que o cara que quer, ah, eu quero ter minha barbearia, porque todo lugar que eu vou, ninguém, o cara não sabe, reclama de tudo, geralmente quem é assim, reclama de tudo, se você é um reclamão, primeiro lugar, olha, em vez de você estar reclamando de tudo, olha pra você, porque quem reclama de tudo, o problema não tá nos outros, tá na pessoa, então o dia que você abrir a sua, você vai querer quem trabalhando pra você, você vai querer o cara que fica assim, falando dessa mesma forma, que reclama, que você pede uma coisa pra ele, ah, tem como ficar até mais rápido, tem esse cliente que vai falar, ah, nossa, você tá abusando de mim e tal, então se você tem esse tipo de pensamento, você nem merece ter uma, porque pessoas que você vão querer trabalhar, com certeza não vai ser igual a você, né, que pensa dessa forma, então, tira esse pensamento besta, né, de, ai, não, o cara, né, quer ganhar dinheiro nas minhas costas, não sei o que, meu, é trabalho, né, cumpra o que você combinou com a pessoa, né, que com certeza no início, quando você quis trabalhar, o cara te deu oportunidade, você com certeza não falou, assim, ah, cara, eu quero trabalhar pra você, mas eu vou reclamar, tá, se ninguém vai rebobar, eu vou reclamar se ficar até mais tarde, eu vou reclamar se ficar até mais tarde, eu não colo isso, né, ninguém fala isso, todo mundo promete, nossa, meu Deus, eu vou ser a melhor coisa do mundo, que você tá fazendo agora, então honre o local que você tá trabalhando, que com certeza seus resultados vão ser outros, né, e você, isso é questão de profissionalismo, você tem que ser profissional, cara, se você tá trabalhando numa outra barbearia, de uma outra pessoa, né, cumpra, chega na, chega, você tem o cliente marcado 9 horas, você não tem que chegar 9 e 5, 9 e 10, você tem que chegar 8 e meia, você chega, arruma suas coisas, dá uma limpada na bancada, limpa seu espelho, coloca a sua roupa, penteia o seu cabelo, né, chega os cabelos tudo bagunçado, a bancada cheia de cabelo do dia anterior, o espelho todo sujo do dia anterior, ah, porque o dia anterior, porque foi corrido ontem, para, corrida, não deu tempo de jogar um cegador, não deu tempo de organizar suas coisas, menos, né, então, chega um pouco mais cedo, seja profissional, chegue mais cedo, arruma sua bancada, chega o cabelo penteado, que é coisa que você, com certeza, você gostaria que alguém fizesse isso, na sua barbearia, se você tivesse, se um dia você for abrir um negócio, você quer quem trabalha para você? Pessoas preguiçosas, que não querem fazer nada, ou os profissionais da melhor maneira possível? Com certeza você quer pessoas profissionais com você, então, seja aquilo que você quer, que seja para você, seja a pessoa que você quer ver nos outros, né, se você quer que as pessoas sejam, né, generosas, seja generoso, se você quer, respeito, que as pessoas sejam respeitadas com você, você tem que respeitar, né, é nós que fazemos o nosso mundo, né, se você está vendo que todo mundo está, todo mundo é folgado, todo mundo é preguiçoso, todo mundo desrespeita, todo mundo, se você está vendo defeito em todo mundo, tem certeza, cara, que é vocês, que a gente só vê no outro aquilo que não é bem resolvido na gente, né, a gente só consegue identificar no outro debilidades nossas, então, se você está reclamando de todo mundo, para um pouco, fala, meu, pera, né, o que eu estou fazendo, né, o meu chefe é folgado, mas pera, eu chego no horário, eu chego antes, eu fico até mais tarde, eu organizo minha bancada, eu arrumo meu cabelo antes de ir, eu cumpro perfeitamente tudo que o melhor barbeiro do mundo pode fazer, ah, não faço isso, então você não reclama, né, você gosta de reclamar, mas não é o perfeito, então, primeiro eu olho para você, aí a partir do momento que você vai começar a corrigir em você as debilidades, a falta de profissionalismo, que ainda você tem, começa a corrigir dentro de você, que é certeza que você vai começar a enxergar menos defeito nos outros, porque aqui, você vai estar tão focado em você, você vai estar tão preocupado com aquilo que você tem que fazer, que você não vai ver se o cara do lado não varreu, que você não vai ver se o chefe, ou se o líder, ou o dono da barbearia pediu alguma coisa para você, ou ele está deixando de fazer alguma coisa, você não vai enxergar isso daí, porque você está focado em você, então você está focado muito no externo e pouco no interno, sendo que o que faz diferença para resultados é o interno, a mudança interna, não externa, então se preocupa, você que trabalha em barbearia, se profissionalizar ao máximo, estudar ao máximo, e se você já é o dono da barbearia, triplica isso ao máximo, melhora alguma coisa que seja, por mais que não é nessa crise, ai, todo mundo está fechado, está parado, tá, mas na volta, se não tinha um café, pô, põe uma garrafa de café, não custa nada, é barato, é uma garrafa de uísque que você compra, é uma garrafa de bebida, sei lá qual, que você gasta no rolê, tem cara que vai para a balada, e gasta 300 reais, aí você fala assim, pinta essa parede aqui, não tem dinheiro, não tem, mas 300 reais para gastar, rasgar na balada tinha, mil reais para comprar um tênis, parcela, tênis, relógio, parcela, um monte de coisa, e aí para trocar o banco, estofado, para comprar uma máquina nova, para pintar uma parede, para colocar um café, uma água, não tem, nunca, então comece a pensar dessa forma, a profissionalizar o máximo o seu negócio, e você barbeiro, se profissionalize o máximo, não só em cortar cabelo, cortar cabelo, é o detalhe, mas o que tem por trás, o que envolve toda a profissão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo, valeu!